Um dos personagens que mais chamou a atenção na primeira temporada da série de Invencível foi Cecil Steadman, diretor da Agência de Defesa Global, uma espécie de Nick Fury que surpreendeu ao encarar o Omni-Man diretamente, colocando sua vida em risco. E assim como Fury, Cecil é um personagem cheio de segredos e planos, alguns deles inclusive deixando suas mãos sujas de sangue, o velho caso de os fins justificam os meios. Cecil é o tema do vídeo de hoje, que traz toda a sua história ao longo dos quadrinhos de Invencível dividido em 10 fatos, portanto, teremos obviamente muitos spoilers da obra original, então, se você assiste apenas a série da Amazon, esteja avisado. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. A primeira aparição de Cecil nos quadrinhos acontece em Breed, Cold Death, escrita por Robert Kirkman, só que ele não era parte integral da história, aparecendo por apenas dois painéis. É só em Invencível 50 que conhecemos a sua origem, nem sempre Cecil foi o cara no comando. Assim como Nick Fury, ele foi um agente do governo que foi enviado em várias missões de espionagem, recebendo ordens e apoiando os Guardiões Globais em várias situações. Entretanto, sua ficha como membro do governo é repleta de informações desencontradas, deixando claro que fica complicado determinar quando ele se juntou à agência e o que ele realmente fez enquanto trabalhou lá. É especulado que ele pode ter sido o verdadeiro responsável pela criação da própria agência de defesa global, mas isso nunca foi confirmado. 2. Durante uma de suas missões, Cecil foi capturado por dois supervilões terroristas que pretendiam liberar uma substância que se transformaria em um gás mortal para começar uma revolução, já que poderiam apagar uma cidade inteira e isso impactaria a geração mais nova, que supostamente viveria a vida a pleno vapor depois de tal experiência. Infelizmente, o gás foi liberado logo quando Britt chegou para ajudar Cecil e a substância derreteu seu rosto. Como Britt era imune à substância, ele aproveitou o momento para matar os terroristas e carregou Cecil para a agência de defesa global. Após o incidente, Cecil teve pele artificial aplicada em todo seu corpo, deixando apenas uma cicatriz do lado direito da boca, essa é a única parte de sua antiga pele que ele não aceitou que substituíssem, pois queria que ela continuasse como uma recordação daqueles que morreram durante a missão, para toda vez que ele olhasse no espelho lembrasse que falhou com eles. 3. Mesmo após esse fracasso, Cecil continuou sendo um agente bem importante do governo por muitos anos, até que um dia a Liga Lagarto atacou o Pentágono, que guardava o quartel-general da agência de defesa global. Cecil foi capaz de passar pela Liga e alcançar o diretor Radcliffe, que foi carregado por Cecil. No caminho, mais problemas surgiram, mas a grande surpresa é que eles foram salvos pelos mesmos terroristas responsáveis pelo gás que marcou Cecil. Indignado, ele pergunta como isso é possível, e Radcliffe explica que suas mortes foram forjadas e que eles se tornaram parte da agência, assumindo o posto de guarda-costas do diretor, além de ajudar no treinamento de uma nova elite de agentes. Só que Cecil não ficou feliz com a resposta, já que acreditava que eles nunca deveriam ter recebido perdão pelas mortes causadas, e ele mesmo resolve o problema ao matar os dois. Pouco tempo depois, os Guardiões Globais chegam na cena e ficam chocados com o sangue frio de Cecil prendendo-o. 4. Meses depois, o diretor da agência visita Cecil e o convence a aceitar o cargo de diretor. Um ano depois, Nolan Grayson chega no planeta e Cecil vai ao seu encontro para saber mais detalhes sobre ele. Nolan conta a sua versão sobre os Viltrumitas e diz que quer proteger a Terra e aprender os costumes e comportamento dos terráqueos. Após a conversa, Cecil se encontra com seu conselheiro, que deixa claro que toda a história que Nolan contou é uma mentira e pergunta qual será a ação do diretor. Cecil deixa claro que não fará nada, pois pretende usar a ajuda de Nolan para proteger a seu estrangeiro planeta. Cecil e Nolan chegam a um acordo de que a agência não mandaria nele, mas daria os alertas de ameaças. Em troca de seus serviços, a agência cuidaria para que sua identidade secreta fosse preservada para garantir uma vida normal com sua família. Durante muito tempo, Cecil operou das sombras enquanto cooperava com os super-heróis, até chegar o dia em que os Guardiões foram brutalmente assassinados por uma ameaça misteriosa. Para reduzir os danos, Cecil escala o robô como líder da nova equipe de Guardiões Globais, com a diferença de que agora o time seria liderado pelo governo, ao invés da parceria que existia antes, já que era uma organização privada. Assim, apesar de parecer que o robô escolheu a equipe, Cecil foi o responsável indireto pela escolha dos novos membros. Enquanto isso, Cecil investigava a morte dos antigos Guardiões. Seu trabalho foi logo resolvido quando o Omni-Man assumiu que matou a equipe e após a batalha de Nolan contra seu próprio filho, Mark, Cecil trouxe o rapaz para a agência de defesa global para cuidar de seus ferimentos. Ao acordar, Mark recebe a oferta de assumir o lugar de seu pai como o maior protetor da terra. Cecil oferece uma bolsa de estudos para Mark e suporte financeiro para ele e sua mãe, algo que Mark aceita e os dois iniciam um trabalho em conjunto. Pelos próximos meses, as coisas funcionam muito bem e Mark é enviado para várias missões. Cecil também coloca o Imortal como conselheiro dos novos Guardiões Globais. Só que os problemas entre Mark e Cecil começam a aparecer. Mark insiste em ajudar uma raça alienígena, enquanto Cecil deixa claro que não permite que ele vá, afirmando que Mark é seu empregado. Quando Mark retorna, ele volta ao lado de seu irmão mais novo. Para entender mais sobre isso, assista ao nosso vídeo sobre o Omni-Man. Empolgado com a ideia de que poderá ter a assistência de outro Viltrumita, Cecil decide ajudar Débora a criar a criança, dando mais suporte financeiro e recomendando um tutor. Porém, Cecil ainda continua tendo problemas com a falta de obediência de Mark em ficar no planeta. Durante a ausência do Invencível, o planeta foi ameaçado pelo vilão Omnipotos e Cecil relembra que paga Mark para ele ficar na Terra. Mesmo entrando em conflito constante, Mark e Cecil continuam trabalhando juntos e, sem Mark saber, Cecil começa a recrutar vilões para trabalhar para ele, assim como seu antecessor fez antes, começando com Sinclair, o cientista louco que criou ciborgues. Ele também trouxe o novo Asa Negra, que foi sidekick do original, mas que começou a assassinar criminosos ao invés de capturá-los, basicamente como o Capuz Vermelho ou Azrael fizeram nas histórias do Batman. Cecil e Mark continuam seu relacionamento enquanto lidam com diferentes ameaças e Cecil leva Mark para treinar na agência para ficar mais poderoso. Eventualmente, o Doutor Sísmico retorna, capturando praticamente todos os heróis, exceto Mark e Eve, que são enviados para a missão, mas acabam sendo derrotados. Sem escolha, Cecil envia o Asa Negra 2, liderando uma horda de ciborgues criada por Sinclair. Ao perceber que foi salvo pelos vilões que venceu antes, Mark confronta Cecil na agência e, se sentindo ameaçado, Cecil o leva para a Sala Branca, onde começa um ataque contra Mark com os ciborgues e explica que usar vilões para fazer coisas boas foi o que manteve o planeta seguro, mas Mark não quer ouvir suas motivações. Assim, Cecil usa seu grande golpe, com um dispositivo que emite uma alta frequência sonora no ouvido do Invencível através do comunicador que Cecil usava para falar com Mark. O aparelho é capaz até mesmo de matar Mark e ele decide fugir até chegar nos Guardiões Globais. Lá, os ciborgues ficam fora de controle e quase o matam. Então, Cecil volta para Sinclair para pedir que o ataque pare, porém, ao retornar para o QG dos Guardiões, o robô já arrumou uma forma de bloquear a transmissão do ouvido de Mark e controlar os ciborgues. Cecil demite Mark e diz que se alguém entrar no seu caminho, ele matará o Invencível. Entretanto, Mark não aceita a ameaça e responde à altura para Cecil. Depois disso, alguns Guardiões deixam o posto na equipe e seguem Mark, enquanto outros continuam. Cecil continua no comando dos Guardiões, até que chega um momento em que o irmão de Mark mata os Gêmeos Demolidores. Sabendo disso, Cecil tenta trazer o garoto para seu lado, mas Mark não aceita a interferência. A briga continua durante a Guerra Invencível, em que versões do multiverso de Mark são trazidas para a Terra. Após a guerra acabar, Cecil pega os corpos dos Marks mortos para criar ciborgues Viltrumitas. As coisas se complicam quando o lendário Viltrumita Conquest chega na Terra para desafiar Mark. Com os ciborgues ainda em produção, Cecil não tinha nada nas mãos para usar contra Conquest, deixando tudo nas mãos de Mark. Mark é quase derrotado, mas Ivy o ajuda a vencer. Cecil então pega o corpo de Conquest e o reanima para usá-lo. Durante a Guerra Viltrumita, uma coalizão de planetas se une contra a raça guerreira, mas a Terra tem algumas ausências, já que Robô e Menina Monstro estão presos em outra dimensão e Duplicate e Imortal estão aposentados. Assim, Cecil decide começar uma nova equipe com Breed, contando pela primeira vez com heróis de outros países. Mark, Robô e Menina Monstro retornam à Terra e descobrem o plano de Cecil com os novos ciborgues, mas antes mesmo de ativarem o exército, a batalha termina, deixando Cecil e Sincledes apontados. Cecil continua trabalhando como diretor ao longo da série e chega a se reconciliar com Mark, admitindo que não deveria ter guardado tantos segredos do seu herói mais poderoso. A relação vai bem até Mark libertar o vilão Dinossauros, seguindo a ideia de Cecil de usar o mal para o bem. Sabendo disso, Cecil usa seus ciborgues Viltrumitas contra os dois, mas a dupla foge. Eventualmente, Dinossauros mata um milhão de pessoas, fazendo com que Mark peça desculpas a Cecil por ter libertado a criatura. Mas ao invés de prender Mark, Cecil oferece seu emprego de volta e Mark aceita. Quando o robô executa seu plano de dominação mundial, ele prende Mark em outra dimensão. Pra saber mais sobre isso, não deixe de conferir o nosso vídeo sobre o robô. Quando Mark retorna, ele pede respostas a Cecil, mas ele não tem ideia do que o robô planeja. O robô aparece, usa a frequência que Cecil usava antes e derruba Mark, além de matar Cecil cortando sua garganta e pisoteando sua cabeça. Assim, de forma abrupta e brutal, chega ao fim a história do Nick Fury do universo de Invencível. Quem já leu The Walking Dead sabe que essas mortes inesperadas são uma característica de Robert Kirkman.